Com o trânsito cada vez mais cheio, a impressão que dá é que as ruas ficam menores a cada dia. Estacionar, então, é um desafio e tanto. Como não tem vaga para todo mundo, o jeito é pagar para guardar o carro. Se tornou um caos estacionado dentro de Goiânia. Então, quando você se encontra em um estacionamento como esse aqui na Goiás, você ainda, como se diz, está de sorte. A vereadora Priscila TJ apresentou um projeto de lei que pretende rever a cobrança de estacionamento em Goiânia. Ao invés de pagar por hora ou período, a parlamentar quer implementar a cobrança proporcional ao serviço. A proporcionalidade está diretamente ligada com o direito do consumidor de ser protegido e pagar somente aquilo que ele consumiu, aquilo que ele utilizou. Veja só esse estacionamento. Ele cobra R$ 5,00 a primeira hora e R$ 3,00 a hora adicional. Atualmente, quem fica duas horas paga R$ 8,00. Quem fica uma hora e dez minutos paga os mesmos R$ 8,00. Com a nova lei, o motorista pagaria tempo proporcional R$ 5,50. O projeto de lei foi aprovado em primeira votação no plenário da Câmara Municipal de Goiânia. Ainda precisa ser aprovado novamente e depois sancionado pelo prefeito Iris Exende. O problema é que outros projetos que pretendiam regular a cobrança do estacionamento na capital foram aprovados no passado, mas derrubados pela justiça porque eram inconstitucionais. O advogado André Juliano, especialista em direito do consumidor, destaca que esse projeto é diferente. Ele não desrespeita o livre mercado ou o direito à propriedade, apenas proíbe a cobrança por um serviço que não foi prestado. Ele vem para ajustar uma injustiça que é cometida contra o consumidor, uma vez que ele utiliza por um serviço e paga por outro bem maior. E ele diz ainda que no final das contas, a lei pode ser boa também para os estacionamentos privados. O próprio comerciante vai passar a ser beneficiado, uma vez que vai ter uma rotatividade e uma utilização maior dos consumidores no estacionamento dele.